Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês o tamanho da curucaca que tá ali, ó. Se ela não fugir de minha orca chegar perto dela, ó que linda. Tá vendo? Tem um monte de passarinho ali, mas eu quero mostrar a curucaca lá, o bicão dela. Dá pra ver? Olha lá, o bico parece que é maior que ela. Tá vendo? Olha. Ó o bicão dela. Chega mais perto desse, ela vai sair do lugar. Olha que bonito. Ela não assusta com a gente. Olha pra vocês verem. Tá vendo? Vou deixar o vídeo normal, vou chegar mais perto dela pra ver se ela não vai se assustar. Olha que bonitinha, ela tem as perninhas vermelhas e o bico preto. Olha que belezinha. Ela não tá assustada, olha. Tá vendo? Que bichinho mansinho. É porque ninguém maltrata eles, por isso que eles ficam assim, amorosinho, ó. Dá uma olhada. E é solto na natureza, ó. Veja isso, que bonitinho, ó. Olha lá. Que bonitinho, né? E aí, olha.